Já há vários anos que o Joaquim Benito me andava a desafiar para eu dizer poesia neste excelente Festival da Almada. E desta vez o que me entusiasmou foi a companhia. Somos três, completamente diferentes umas das outras, reunidas a viver a poesia. Com a Eunice acho que já me encontrei uma ou outra vez a dizer versos, mas com a Maria Jesus Barroso, a merecida homenageada deste ano, acho que é a primeira vez. Abafai meus gritos com mordaças, maior será a minha ânsia de gritá-los. Amarrai meus pulsos com grilhões, maior será a minha ânsia de pará-los. Eu tive muito gosto em dizer ao Joaquim Benito, sim senhor, que ia lá, não por homenagem à minha pessoa, porque eu não preciso de homenagens, não quero homenagens, mas por homenagem, enfim, a determinados períodos que nós vivemos, para relembrar-me a homenagem para certos períodos que nós vivemos, e que é importante que não sejam esquecidos. Este convite do Joaquim Benito deixou-me muito contente, porque vou ter ao meu lado duas atrizes magníficas e duas mulheres que fazem uma leitura muito boa da poesia. A Dança da Morte, Dança de la Muerte, com um título bilingue e falado em duas línguas ao mesmo tempo, e falado em português e em castelhano, é uma coprodução com a companhia espanhola Nauda Amores. E tenho muito orgulho em que a Cronocópia faça essa produção, porque se trata de uma verdadeira colaboração entre dois países e entre artistas de dois países diferentes. Estamos em pleno processo de creación do espectáculo, mas um espectáculo em que se unha uma visão bastante multidisciplinar do teatro, a dança, a música interpretada em directo, a interpretação actoral muito direta ao público, em um tipo de teatro em que ainda quedam muitos siglos para chegar a essa concepção da quarta pared. E, sobretudo, eu acho que é um espectáculo que tem um arraigambre popular muito forte, e que é realmente uma dança da morte, mas também uma verdadeira dança da vida. O recital que vou fazer no Festival da Almada está muito longe de poder ser considerado um espetáculo. É a partilha íntima de uma leitura de um conjunto de poemas de Camões, as dez canções, que é um dos mais difíceis conjuntos de poemas que Camões escreveu, e que me dá muito gosto de regressar de vez em quando para ver se os entendo um pouco melhor. É esta tentativa de os entender que resolvi partilhar com o público da Almada. O Festival da Almada tem essa vantagem para mim de coisas de natureza muito diferente. E é para mim um regresso a uma leitura que fiz gravada para a Comissão dos Descobrimentos, que se extinguiu e, portanto, o disco é muito difícil de encontrar. Tive vontade de voltar atrás, voltar a lê-los. São as dez canções da melancolia, como lhe chama o professor Aguiar e Silva, num ensaio, aliás, fantástico, que escreveu sobre esses poemas. E o que farei é tentar entendê-las com o público. Vai ser um esforço conjunto de concentração e de interpretação daquelas verdadeiras obras-primas de toda a história da literatura portuguesa. Este projeto foi um convite a meias entre o diretor Jorge Salaviza e Aldina Duarte. Penso que os dois pensaram que eu ia fazer, ou ia tratar, um espetáculo, do ponto de vista coreográfico ou, pelo menos, de encenação. Muito rapidamente eu me apercebi que isso não me interessava e que o que me interessava é um ponto de vista de direção musical. Portanto, entrar numa outra área que não é a minha. E a proposta que eu lancei, que é a que vai ser, ou que está a ser já trabalhada, é uma série de 11 fados com oito instrumentos diferentes. Entre eles, harpa, piano, harmónica, contrabaixo, carron, a percussão, a viola normal, a guitarra portuguesa, se falta-me mais alguma coisa, concertina, não, é só a Mónica, falta-me um qualquer. Ao todo, o que eu queria dizer é que o que me interessava aqui não era vestir o fado de uma outra música, porque isso já está feito, eventualmente não com todos estes instrumentos que nós vamos experimentar, com a harpa, por exemplo, é muito difícil, mas perceber que outras ambiências é que o fado pode ter e pode crescer, no fundo, é esse crescimento do fado para outros lugares. Nos anos 20 foram os anos loucos em que todos os mecenas se aliaram aos artistas da vanguarda, a vanguarda entrou para os palácios, o dinheiro corria, é pelo menos a imagem que nós imaginamos ou que ficou na lenda. Esta é uma criada destes mecenas, quando o dinheiro já acabou, quando os quadros já se foram embora das paredes, é a última sobrevivente daquela dinastia dos Noai, os grandes patronos que financiaram, por exemplo, um filme como A Idade de Ouro, de Luís Buñuel, e é a partir de uma indicação que eu li no diário, no livro de memórias do Luís Buñuel, que se chama O Meu Último Suspiro, o grande realizador surrealista, ele conta que em 75 justamente vai visitar o seu antigo patrono, Jable de Noai, há muito tempo que não se viam, a casa já não era o que era, os picassos e os coquetó que estavam na parede, os lustres já não eram os mesmos, ficaram só os dois no jantar, e os dois já velhos, eram ambos surdos, pelo que comeram o que tinham a comer, acabou-se, foram-se embora e nunca mais se voltaram a ver. É sobre esta ideia da velha isto, como acabou do esvaziamento, e sobre a famosa pergunta, para que é que serve a arte? É só para gastar dinheiro, como pensam os mecenas? Portanto, é uma meditação divertida, entra a Elsa Galvão, que tem dois filhos, a Vânia Rodrigues e o Pedro Lamas, e entram 20 e tal figurantes, porque há uma festa, como nas festas dos loucos anos 20. Um Percepício no Mar é uma peça muito curta, que é para ser feita num regime muito informal, quase sem cenário, quase sem luz, como se fosse uma interrupção na vida. É uma história terrível da morte de uma criança e do luto que os pais fazem por a criança ter caído num Percepício no mar. É contado pelo pai. Para traduzi-lo, nós pedimos a uma escritora que tem algumas afinidades com este mundo crepuscular, solitário, a Hélia Correia. É uma tradução da Hélia para este texto, que é apenas interpretado por João Meireles numa atmosfera surpreendentemente não espetacular. Isso não vou revelar como é que é. Foi a Almada que nos acolheu pela primeira vez quando nos constituímos com o Teatro dos Aloés e já fomos, muita vez, criar espetáculos ao festival e, portanto, é com prazer que voltamos desta vez. Acerca desta peça fala da relação, da luta contra o Apartheid entre um um negro, um branco, africano e uma... e a mulher dele, que é de outra cultura, de uma cultura inglesa. E é como o processo de identificação das pessoas e das suas posturas de natureza política e as suas vivências numa África do Sul que comporta ou contém todas estas culturas. E, para mim, é uma coisa muito importante na medida em que uma sociedade da violência, da agressividade, da falta da liberdade, destrói as pessoas interiormente. O Manuel que vamos presentar em Almada, no festival, vai ser uma versão A5, que foi co-dirigido com Arnaud Churin, que co-dirigiu comigo. Já fizemos mais de alguma vez co-dirigir juntos. e vai ter participação de Manuela Pache, que é uma atriz franco-strasburguesa italiana. A linha Berlitz Silva, que é uma grande e velha colaboradora, jovem, velha colaboradora comigo, desde a primeira hora. E com Pedro Moreira, o saxofonista jazz, bem nosso, bem português, porque eu também sou português. E Eduardo Raon, que é um arpista fantástico e exuberante. Esse é o grupo de baça com o qual vamos trabalhar e, bom, eu espero que gostem. Neste recital foram incluídas duas obras que, embora tenham alguns pontos em comum, são curiosamente muito contrastantes. os dois compositores tiveram percursos de vida opostos. Se William Walton viveu até muito tarde com uma vida próspera, Victor Ullmann teve prisioneiro no campo de Therese e acabou e acabou por morrer em Auschwitz. E mesmo de um ponto de vista formal, são contrastantes. A peça de Victor Ullmann é escrita para piano que acompanha o recitar dos poemas, portanto, embora defina alguns limites a essa declamação, deixa uma grande liberdade na parte dos atores. Em contrapartida, a peça do William Walton é absolutamente definida de ritmo e absolutamente esparquelhada, digamos, dentro dos limites da música e a música, destas vezes, não o piano, mas sim um grupo instrumental, quase que se justapõe mais do que acompanha os poemas, criando assim mais um ambiente de nonsense tão comum aos anos 20. São, portanto, dois lados completamente diferentes da atitude de compositores de escrever música para acompanhar poemas, a declamação de poemas. Esta peça chama-se Jogo Limpo, vem a partir de um romance de Rufonçois Begadou e trata basicamente de um treinador que está numa final da Taça dos Campeões Europeus em que estava a ganhar um zero e a 15 minutos do fim a equipa dele deixou-se empatar e a partir do momento em que chegam ao prolongamento o intervalo entre o fim do jogo e o prolongamento que se vai dar a seguir ele tem uma conversa nos balneários com os jogadores que vai falando das táticas de futebol mas no fundo vai falar mais de uma paixão que ele tem pela Júlia e é sempre esta passagem do relevado para a Alcova e da Alcova para o relevado que está sempre aqui a passar nas táticas que ele tenta dar aos jogadores da forma melhor para ganharem o jogo e da forma melhor para terem uma filosofia de vida uma atitude sobre a vida que ele tem Obrigado.